Bom dia, meu nome é Vilma, eu tenho 52 anos, sou de São Paulo e eu já queria ter feito esse curso da doutora Tatiana há uns 4, 5 anos atrás. Aí uma amiga chegou e falou, ah, eu acho que é mais para especialista, para oftalmologistas e eu acabei desistindo, uma pena, que eu já queria ter feito já muito tempo atrás, muitos exercícios já estaria bem melhor. E esse ano eu fui no oftalmo e deu três lesões no olho direito e duas no esquerdo, porque eu tive miopia, fiz cirurgia de miopia e aí tem que fazer aquelas aplicações a laser. Então, quando eu vi o curso esse ano, eu falei, agora vou fazer, me inscrevi nos 12 dias e no fim fiquei, já concluí, fiz tudo, quero refazer de novo as aulas para ver mais detalhes. E estou fazendo, estou na área aqui, é o ar livre, no terracinho do apartamento, eu faço aqui embaixo, uma delícia os exercícios. Eu comecei, serve até como meditação, desestressa, o sunning é o mais gostoso deles, né? O palmo e eu tive melhora já de perto, senti uma boa melhora para enxergar partituras, porque eu dou aula de piano e estava muito difícil. O caderninho perto, a distância meia, meia distância do piano e eu estava com três óculos. Então, não estou usando mais nenhum óculos e de longe é que eu tenho um pouquinho de miopia. Aí eu ainda não comecei os exercícios de miopia, porque agora eu fiz um laser em agosto, já marquei outro para setembro e acho que vou fazer outro em outubro. Acho que vai ter que ser em três partes. Mas fiquei bem da primeira vez, fiz um olho só, porque eu não quis fazer os dois de uma vez. Na próxima já é tranquilo, dá para fazer os dois. Mais uma vez, depois desse período que eu vou voltar todos os exercícios para cada caso. Tem um pouquinho de astigmatismo também, então tem que fazer um pouquinho de cada, né? Eu escolhi em primeiro lugar melhorar a visão de perto, por causa das aulas, do piano e já me senti bem melhor. E é isso, acho muito legal, uma pena que não está tendo encontros lá no Parque Vila Lobos, senão eu iria com toda vontade, eu gosto, ao ar livre, com um grupo muito mais gostoso. E é isso, tenho certeza que até o ano que vem, acabando todas essas aplicações de laser e refazendo todos os exercícios direitinho, vai ficar muito melhor. Agradeço a doutora Tatiana e é isso. Obrigada.